Vejam só o que o monstro fez com um bebê de apenas dois meses de vida. Eu vou contar, não precisa legendar agora não, mas já legendaram, tá bom. Ela deixou o filho como garantia nas mãos dos traficantes enquanto ela se prostituía para poder arrecadar dinheiro, para poder pagar uma dívida de droga. Imagina só, estava devendo a boca, estava devendo a boca. E aí para poder pagar a dívida, acredito eu que os traficantes ameaçaram, né? Para poder pagar a dívida da maldita droga. Por isso que cada dia que passa, eu sou um combatente árduo contra traficantes, contra droga. E para mim todo mundo que faz apologia ao uso da droga é vagabundo. Todo mundo que fala que tem que liberar maconha, que tem que liberar... é vagabundo. Porque olha isso aí, cara. Olha isso daí, ó. Entregar próprio filho para os traficantes para pagar uma dívida de droga. O Rafael Medeiros do SBT Cuiabá chega ao vivo agora com todos os detalhes sobre esse caso. Ô Rafael, tem hora que a gente acha que já viu de tudo nessa vida, né? É por isso que a cada dia que passa nós vamos lutar ainda mais contra o tráfico de drogas e contra esses vagabundos que só destroem as famílias, meu amigo. Bem-vindo ao nosso programa. Oi, Marcão. Bom dia para você. Boa sexta-feira para todo mundo que está acompanhando a gente em todo o Brasil. Nós estamos aqui em Cuiabá, na frente da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher. Foi para cá que essa mãe de 26 anos foi trazida hoje. Ela foi presa em flagrante no município de Primavera do Leste, a quase 200 quilômetros aqui da capital, depois de ter abandonado o filho em uma boca de fumo. De acordo com o boletim de ocorrência, essa mulher estava usando drogas durante toda a semana. Cocaína, maconha, êxtase e até crack. Depois, na hora de pagar, ela não tinha dinheiro. O que ela fez? Ela deixou a criança empenhorada com os traficantes e foi se prostituir para conseguir levantar o dinheiro para pagar a droga que consumiu. Os policiais foram acionados por vizinhos dessa boca de fumo que estavam ouvindo choros de criança. Os vizinhos, então, acionaram os policiais militares e quando os policiais chegaram nessa casa onde funcionava o tráfico, eles encontraram o bebê. Os traficantes informaram que o bebê seria dessa jovem de 26 anos que estava se prostituindo e deixou o bebê penhorado para pagar a droga que consumiu. Nessa casa, nove pessoas estavam usando drogas na frente do bebê. Os policiais prenderam todos em flagrantes. Acabaram também prendendo algumas quantidades de drogas, como maconha, cocaína e também pasta base. E essas nove pessoas foram presas. Depois, os policiais encontraram essa mãe de 26 anos em um motel na rodovia que corta a cidade com outro município. Essa mulher foi presa ainda em flagrante por abandono e deve responder pelo crime. Ela foi trazida para a delegacia da mulher, onde está sendo ouvida na manhã de hoje e deve passar por audiência de custódia às duas horas da tarde. O bebê foi retirado da mãe e encaminhado para o conselho tutelar. O pai da criança não apareceu e o bebê segue sob responsabilidade agora do governo do estado. A mulher, a mãe de 26 anos, não tem familiares em Primavera do Leste, nem aqui na capital. De acordo com a polícia, ela é uma jovem que veio do Paraná.